Olá, tudo bem? Minasicamente um filme estreou em 2024, aqui é o canal da notícia de filmes séries Hora do Vampiro, um filme de terror sobrenatural. Esse filme é baseado no romance de 1975 de Stephen King. Essa é a primeira adaptação cinematográfica do livro após as versões anteriores da minissérie de 1979 e 2004. Esse filme teve crítica de 50% no site Roy Tamatois, no site de Christian, crítica de 50% a sinopse. O escritor B.M.A.S. retorna à cidade natal em busca de inspiração para seu próximo livro. Lá ele descobre que os habitantes locais estão misteriosamente se transformando em vampiros. Esse filme teve seu lançamento dia 25 de setembro de 2024 no Bay Oats Facts e nos Estados Unidos foi dia 3 de outubro de 2024. Aqui é o canal da notícia de filmes séries. Se você curtiu essa notícia, se tem o meu canal. Até a próxima e tchau!